Cascão, hein? Papagaio! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! Sim! Ah, o Cascão arrumou um jeito de soltar a sua pipa, não é mesmo? Se vocês gostaram da história, deixe o seu like! Se inscreva aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!